Vou deixar um ponto positivo aí pra equipe do GP3 Que me deu assistência aí quando eu efetuei a compra com eles E instalei o alarme aí nessa Faze 2017 Eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui Do material da rapaziada aí do GP3 Material 100% Vou dar uma palhinha pra vocês aí, vou ligar a moto sem a chave Vou dar uma palhinha pra vocês aí, só um minuto Vou tirar a chave aqui Como vocês podem ver, sem a chave Eu vou ligar a moto pra vocês poderem ver Ó, farol ligado Agora, ó Tá aí, ó Liguei a moto sem a chave, ó Cadê a chave da moto? Rapaziada, tem uma coisa pra falar com vocês O produto é bom e funciona Pode comprar que vale a pena Sou daqui do Rio de Janeiro Não quero me identificar porque eu trabalho com a moto na rua E vocês sabem como é que era Mas sou daqui do Rio de Janeiro E comprei com a rapaziada no site deles aí Pode comprar que vale a pena Você é uma Faze 2017 Pode comprar que vale a pena Valeu, rapaziada